Nesta semana, Taubaté ganhou mais um equipamento público para levar qualidade de vida aos munícipes. Foi inaugurado na cidade o Centro de Formação Esportiva de Basquete. O projeto é uma parceria do Governo do Estado com o município e, apesar de já estar em funcionamento há seis meses, o lançamento oficial só foi realizado na manhã desta quarta-feira no ginásio da CTI. Nesse período, as equipes, que são divididas em diversas categorias, já disputaram 44 jogos oficiais de nível estadual e regional, com 12 vitórias no total. Destaque para o time masculino Sub-18, que garantiu a medalha de bronze nos Jogos Regionais de Pindamonhangaba. Além dos atletas e familiares, o evento contou com a presença da secretária de Estado de Esportes, Coronel Helena Reis, e de outras autoridades do município. Esse projeto é um projeto em que o município recebe um recurso para montar uma estrutura de formação e a cidade de Taubaté elegeu o basquetebol. Então, são muitos jovens, meninos e meninas, que estão aqui fazendo parte desse projeto. É um projeto de formação de atletas, em que eles têm todo o incentivo, por meio de seus professores, de técnicos, para ter um bom desempenho nessa modalidade. E é o papel do Estado que é fomentar o esporte. Porque é uma tradição também de Taubaté, o basquete. Não começou apenas com esse projeto, mas já existe essa tradição. Então, a cidade já lançou alguns talentos para o Brasil e, quem sabe, para o mundo. E que continue fazendo esse trabalho, que é importantíssimo. Mais de 150 atletas já foram beneficiados dentro das categorias Sub-13, 15-17 masculino e Sub-16 feminino. Além disso, o projeto conta com atendimento de 75% de atletas de Taubaté e 25% de jogadores de outras cidades do Vale do Paraíba. E aqui ela pode encontrar uma formação em busca de um rendimento, de um sonho de chegar a ser um atleta. Mas o contexto todo do plano de trabalho do Centro de Formação Esportiva é na formação dessa juventude também. Há todo um acampanhamento disciplinar, escolar e familiar também. A Amanda é coordenadora do Centro de Formação Esportiva e também gestora de projeto no Instituto Gotas de Cidadania. A Organização da Sociedade Civil atua há 14 anos com programas educacionais, culturais e esportivos para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Ela acredita que a iniciativa é essencial para dar a base no basquete de Taubaté e ajudar a formar cidadãos por meio do esporte. A meta era 60 atletas, mas hoje nós já estamos com 150. Por isso a importância da parceria com o Instituto Gotas de Cidadania, para nós conseguirmos dar vazão para mais pessoas conseguirem participar dos nossos projetos. Para aqueles que ainda querem participar conosco, temos as vagas abertas no nosso site www.gotasdecidadania.com.br. A partir do momento que é feito o cadastro, pode ser direcionado aos nossos núcleos sociais primeiro, para fazer um treinamento, ver o nível e a partir disso, esse aluno é direcionado para as equipes de competição relacionadas ao seu ano de nascimento, cada categoria é um ano de nascimento.